Fala rapaziada, boa tarde, começando mais um vídeo da TV Verde com algumas informações para vocês. Antes de começar o vídeo, vou pedir para você deixar o like, ativar o sininho e fazer tudo aquilo que vocês já conhecem. Bom, vim falar do Felipe Melo, recebi algumas informações aqui, diversas fontes, falando que o Felipe Melo já teria recebido um contrato, o Felipe Melo já recebeu um contrato da diretoria atual do Palmeiras para renovar a sua permanência, para ficar mais um tempo no Palmeiras. Mas quando que vai ser decidido isso? Quando que vai ser renovado de fato o contrato? Só quando a tia Leila assumir. Então não vai ser resolvido isso agora antes do Gagliotti sair, antes da Leila assumir. Ela fala que não tem ninguém ali para... Ela diz que ainda não é presidente, mas não tem ninguém para competir com ela. Na minha opinião, já praticamente ser a presidente do Palmeiras. Então o Felipe Melo já teria recebido essa proposta, acho que para ir analisando, e só vai ser decidido de fato quando a tia assumir o comando do Palmeiras. E acho que o Felipe Melo vai acertar, na minha opinião, vai acertar a sua permanência. O modelo de contrato é o mesmo, acho que não mudou nada, tanto a questão salarial, acho que vai permanecer a mesma, não sei o que o jogador fale, não, quero um aumento, que isso. Mas não sei, eu acho que ele vai aceitar essa proposta e está merecendo. Por tudo que o Felipe Melo vem fazendo nos últimos jogos, nos últimos tempos, muitas pessoas queriam a saída dele do Palmeiras. Eu sempre fui a favor da permanência do Felipe Melo, apesar da idade. A gente fala de renovação às vezes, da questão de idade, mas o Felipe Melo é um dos que está sempre representando o Palmeiras. Quando é criticado, não faz igual outros jogadores que a gente conhece, que mandam vocês a calar a boca. Então, o Felipe Melo é um cara que merece, sim, na minha opinião, uma renovação. Também deixe a sua opinião, que você acha da renovação do Felipe Melo, se concluir mesmo essa renovação. Você acha que ele tem espaço ainda no Palmeiras para mais um ano, talvez? Bom, vamos ver, né? Vamos ver se quando a Tia Leila assumir, ele vai aceitar essa renovação, né? Deixa o seu like aí, ativa o sino. A qualquer momento podemos voltar aqui com mais informações, beleza, rapaziada? Deixa seu like e também aí vai aparecer o card aí do canal lá do Donati também. Que ele joga no gol, faz muita coisa, o canal está crescendo, então dá essa força aí, vai aparecer aí na tela, beleza? Grande abraço para todo mundo, a qualquer momento estamos de volta, hein? Fui.